O programa Inglês Sem Fronteiras lançou uma nova oportunidade para os acadêmicos que desejam realizar cursos no exterior. Lançado oficialmente em dezembro de 2012, o Inglês Sem Fronteiras já pode ser considerado um programa e é destinado primeiramente às universidades públicas. O Inglês Sem Fronteiras hoje foi lançado oficialmente em dezembro de 2012 e hoje ele pode ser chamado de um programa que está vinculado ao programa Ciências Sem Fronteiras e que busca, não sei se é o objetivo, capacitar os alunos das instituições que estão vinculadas ao Inglês Sem Fronteiras em termos de língua estrangeira. No primeiro momento, o Inglês, por isso se chama Inglês Sem Fronteiras. Não há uma definição específica ainda, fechada, mas a proposta inicial, no primeiro momento, é que todas as universidades públicas participam do programa. Então tem um núcleo gestor que é composto por universidades localizadas em pontos estratégicos, em estados diferentes ao longo do país e essas, então, tem as ramificações nas instituições do interior, né? Por exemplo, a UFSM tem o representante, Pelotas, Rio Grande, todas têm representantes, mas a URGS é o nosso centro, depois o centro maior que é a coordenação do projeto mesmo em Brasília. Para tentar diminuir a carência no conhecimento de língua inglesa, foi criado o programa Inglês Sem Fronteiras. Propõem 101 mil bolsas para pesquisadores e estudantes do país, não necessariamente todos de graduação. E se percebeu em questão de seis meses, ou até menos que isso, que os nossos alunos de graduação especificamente não estavam conseguindo fazer uso dessas bolsas por carência de língua estrangeira. Então, num primeiro momento, ele está voltado para alunos de graduação, que estão inscritos no Ciências Sem Fronteiras e que não conseguiram aprovação num teste de proficiência, né? Que são exigidos pelas instituições estrangeiras de língua inglesa. Por uma... porque foi detectada essa carência de conhecimento de língua inglesa, né? Quando se fez a primeira chamada do Ciências Sem Fronteiras, se percebeu que uma grande parcela dos estudantes se inscreviam para instituições de língua portuguesa ou espanhol, né? A Espanha e Portugal, então, absorveu um grande número de alunos. E as instituições de língua inglesa, então, americanas, britânicas, australianas e tantas outras e outros países que exigem a língua inglesa, não tiveram as vagas preenchidas. O programa está sendo desenvolvido em partes, que começa com uma prova de nivelamento e envolve a aplicação de cursos intensivos. Então, a primeira iniciativa foi aplicar provas de nivelamento que vão acontecer em algumas instituições do país, onde foi detectado um grupo de alunos que não tinha ainda aprovação na prova de proficiência, mas que estava inscrito no programa já. Então, um grupo de alunos vai ser aplicado em uma prova de nivelamento que em algumas instituições conta como proficiência. Então, eles vão ter acesso gratuito a essa prova. Depois, a longo prazo, dar cursos intensivos e cursos extensivos para alunos que têm carência. Também o programa quer tornar todas as instituições centros aplicadores dessas provas. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tinha, até pouco tempo atrás, só Porto Alegre, que aplicava. Então, todos os nossos alunos do estado tinham que ir até lá ou para outros estados para fazer essas provas. Então, o programa também está incentivando e fazendo acordos com as agências aplicadoras das provas, os representantes brasileiros, as agências internacionais, para que todos nós nos tornemos centros aplicadores. A universidade aqui já é o professor Assay, por meio do professor Neipip e a sua equipe, se adiantou nesse processo e já se credenciou. Então, a universidade já aplica.